Olá pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, perdão, hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro. Hoje está um dia bastante quente aqui em Vitória. Está ventando muito, mas está muito quente também ao mesmo tempo. E nós estamos aqui, mais uma vez, no Projeto Memória Capixaba, para trazer para vocês aqui as nossas pesquisas. Mas, antes de tudo, eu gostaria de falar de uma notícia triste. Eu até fiz um vídeo ontem falando sobre o falecimento do nosso amigo José Roberto Mignone, radialista, jornalista, cronista. E nós ontem fomos ao velório. A família estava toda lá, família grande, família Mignone, Sheibubi. A Mônica veio dos Estados Unidos, estava lá o Zaki, filho do Zé Roberto, a Zaira. E eu queria mostrar para vocês essa foto que nós fizemos para fazer uma homenagem para o Zé Roberto, que foi feita ontem mesmo, depois da fotografia, desses colegas radialistas e jornalistas que compareceram ontem no Parque da Paz, lá na Ponta da Fruta. Então, só para deixar registrada essa foto aqui, o filho do Zé Roberto está aqui na frente, o Zaki. Aí, tem três gerações de radialistas e jornalistas juntos aqui. Boa parte desse pessoal que está aqui nessa foto são radialistas dos anos 70 e 80. pessoal da Rádio Tribuna, da Rádio Tropical, da Rádio Cidade, da Antiga Tropical, da Antiga Rádio Cidade, da Antiga Rádio Capital, rádios que não existem mais. Também da Rádio Espírito Santo, Rádio Vitória, TV Vitória, Rede Sim, Rádio América, Novo Tempo e todas as outras emissoras. Teve colegas que foram embora mais cedo e tinham que trabalhar, claro. Mas foi uma homenagem bem bacana. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma coisa muito legal, gente. Esse vídeo é um vídeo gravado em 1957, que foi um vídeo filmado em 8 milímetros, preto e branco, em 1957, quando Vitória completou 406 anos. A cidade estava em festa. E é um vídeo que foi deixado de presente por outro colega que faleceu essa semana também, o Antônio de Pádoa Gurgel, escritor, capixaba, jornalista, um acadêmico, um cara muito bacana, com quem eu trabalhei nesses últimos 4 ou 5 anos, inclusive durante a pandemia. O Antônio faleceu essa semana e a gente fez as homenagens também. E o Antônio fez um livro contando a história, a biografia do pai dele, que foi prefeito de Vitória, aliás, o primeiro prefeito negro de Vitória, Mário Gurgel, e me deixou esse vídeo de presente. Olha que bacana. É muito legal. O vídeo foi gravado em 1957 com a narração do fotógrafo, radialista Paulo Bonino. Olha que legal, gente. É um presente mesmo. E aí também é do Moreira Camargo. Chiquinho Aguiar, que era o governador, Francisco Lacerda de Aguiar, a primeira dama. O prefeito Mário Gurgel, Romulo Finamore, autoridades do Judiciário e também do Legislativo e do Executivo Municipal de Vitória e Estadual também, é claro. Aí são casas populares entregues pelo prefeito, né? As famílias através das caixas de funcionários públicos nos anos 50, que entregavam casas populares à população, né? Aqui no bairro da Gurijica. Aí o Mário Gurgel, prefeito, pai do Antônio, né? O Mário Gurgel, prefeito, pai do Antônio e Estadual também, é uma coisa interessante do obelisco Vasco Fernandes Coutinho, inaugurado em 1935, que ficava na Praça do Relógio, antes do relógio, na Praça 8 de Setembro, né? E esse obelisco, ele já esteve em vários lugares diferentes. E essa é uma curiosidade desse vídeo, né? Que vai mostrar onde ficava, o segundo local onde ficava o obelisco a Vasco Fernandes Coutinho, que ficava ali no início da Avenida Capixaba. Junto ao momento da fundação da cidade, foi prestada essa muito justa homenagem ao doutor Mário Aristides Freire, representando o Capixaba ao Zé. O Mário Aristides Freire também foi governador, né? Fala, o homenageado, agradecendo. Usaram ainda a palavra o doutor Mário Gurgel, prefeito. Aí está o Aristides Freire e ao lado dele o Mário Gurgel. Está vendo? Rubens Gomes, que dava nome ao estádio Rubens Gomes, né? Pai do Rubinho Gomes, do Festival de Guarapari de 1970, que também foi deputado, vereador, candidato a governador nos anos 80. Rubens Gomes também estava na cerimônia, junto com o deputado federal Francisco Rubinho. Nessa época o Francisco Rubinho era deputado federal. Outra coisa curiosa e ao mesmo tempo triste é que essas placas de bronze que estavam coladas ali, chumbadas ao obelisco, em homenagem ao Vasco Fernandes Coutinho, todas essas placas foram roubadas, não existem mais. Hoje o monumento está no aterro da Conduz, lá na Praia do Canto, né? Está ali perto do Bob's, por ali, perto do McDonald's, perdão. E essas placas já não existem mais. A cidade tem homenagem emocionante ao vivo ao vento. Esse é o início da Avenida da Capixaba. Aqui em cima, perto dessa palmeira aqui, a gente vê um pedacinho do telhado do castelinho da família Nefa. E ao lado, o antigo casarão da família Viváqua, ali na Avenida Jerônimo Monteiro, que antigamente se chamava Avenida da Capixaba com CH. Aqui ao lado, à direita do obelisco, ficava o antigo escritório da Capitania dos Portos. Nessa época, é legal, né, de ver, o aeroporto das Goiabeiras, como era chamado, era chamado também de aeroporto Salgado Filho. Aí você vê as obras de inauguração da estrada que ligava Vitória, o centro de Vitória, ao aeroporto das Goiabeiras. Se não me engano, gente, se eu não estiver enganado, quem está aqui é o Adelfo Polimon Jardim. Aqui, ó. Aqui tem o governador Lacerda, ao lado dele está o prefeito Mário Gurgel e ao lado dele o antigo prefeito de Vitória Adelfo Polimon Jardim. Vamos me ajudando aí a identificar os personagens. Esse é o antigo aeroporto de Vitória, né, que era, na verdade, uma pista de pouso desde lá dos anos 1920, onde Vitória recebia aeronaves do Correio Postal, que passava pelo Espírito Santo vindo do Nordeste, né, de Recife, Salvador, Natal, etc., passava pelo Espírito Santo para abastecer, né, e descia para o Rio de Janeiro. Essa entrada antiga do aeroporto hoje é carga-descarga, né, porque não é mais por ali que se entra no aeroporto de Vitória, né. Agradeção ao governador Lacerda, usa a palavra o prefeito da cidade, o Maricelão. E depois eu farei um vídeo mais detalhado, porque no YouTube a gente consegue colocar vídeos longos, no Facebook também, mas em outras plataformas os vídeos precisam ter no máximo 10 minutos, né, 9h59, senão não passa. Inaugurada também a Casa de Bombas pelo governador da Terra de Guia. Tá vendo? Em Cobilândia, Casa de Bombas, para puxar água, né, para as residências em Cobilândia, em Vila Velha. Aí já não tem nada a ver com Vitória, né, com o aniversário da cidade de Vitória, nem com o prefeito Mário Gurgel. Ele já foi para Vila Velha para fazer outras inaugurações, né. Falou na ocasião o diretor do Departamento Estadual de Saúde, Dr. Fred Lincarvaz. Mas você vê que o Mário Gurgel está aqui, ele foi acompanhando o governador, né, porque nessa... Perdão. Gente, nessa época, Vila Velha pertencia à Vitória, tá. Na meio de longa palavra, o representante da diretoria da companhia CNR, Dr. Valdeimar Vaz. Os motores propulsores das bombas foram fornecidos pela CNR. Em termos da parte do M, falou o Sr. Fui Martins, representante da companhia N. Vitória. O governador viu partida aos dois motores, Vula Vaz. Ó! Eu vou postar o vídeo completo depois, que ele tem mais ou menos 10 minutos. É maravilhoso, né. Vitória em 1957, gravado em 8 milímetros. Infelizmente, não é colorido, né. Se fosse colorido, então, ia ser um show. A gente não encontrou ainda nenhum vídeo da década de 40 ou 50 em cores em Vitória. É raro. Filmes em cores nessa época eram raros. Em Vitória, então, mais raro ainda. Claro que no Rio tem, em São Paulo também tem. Mas é muito raro. E depois eu vou colocar o vídeo completo no YouTube, né. Pra vocês poderem ver. E vou mandar também para o Paulo Bonino, né. Colega radialista, fotógrafo muito famoso aqui de Vitória. Tá com mais de 90 anos de idade. Ainda tá fotografando, né. Maravilhoso. Fez fotos aéreas incríveis de Vitória. Muitas fotos aéreas incríveis. Que... A gente se orgulha de ter essas fotografias, porque elas desvendam vários... Várias lacunas que hoje a gente... Só através de fotos aéreas que você consegue identificar ruas que não existem mais. aterros, né. Que cobriram ilhas, ilhotas, manguezais, né. Tudo isso tá fotografado pelo Bonino, que também é radialista, locutor na Rádio Espírito Santo. Radioator, né. Na Rádio Espírito Santo. Vou mandar pra ele também esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ficar emocionado. Então é isso, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu não gosto de fazer vídeos muito longos, né. Com mais de 10 minutos, por conta do que eu já falei. Porque algumas plataformas exigem que os vídeos tenham no máximo 10 minutos, né. Mas tudo bem, não tem problema. Depois eu vou fazer mais vídeos falando a respeito desse vídeo que ainda tem 6 minutos de imagens de Vitória, Vila Velha, em 1956. Valeu, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Estamos juntos aqui sempre no Edifício da Ames. Sala 1215, em Vitória.